Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. A data acontece dentro da Semana Nacional de Trânsito, que é entre os dias 18 e 25 desse mês. Para celebrar o Ministério das Cidades, inaugurou um bicicletário na porta do Ministério para incentivar o trabalhador a deixar o carro em casa e vir trabalhar de bicicleta. Todas as informações sobre a Semana Nacional de Trânsito estão disponíveis na internet, na página do Denatran. De Brasília, Leandro Alarcon.